Qual você eu vi na vida Não recorda Sou a primeira Nossa que plantou Qual o peão Que na estrada Não se lembra Quando a primeira Boiada ele topou Qual estudante Que já esqueceu Sou a primeira Missão, primeira escola Qual o violeiro Que não tem lembrança Do seu primeiro Acorde na viola Salvo todos os velhos Coutinheiros Sente saudade Do seu tempo de carreiro Um solitário Chora uma companhia Quando o tristonho Vive longe da família Música 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 Não conheço um caboclo que não tem Um certo orgulho quando pisa em seu chão Um passarinho ao cantar numa gaiola Sempre recorda a liberdade do sertão Os sertanejos na nagosta não desprezam A luz da lua quando surge atrás das matas Uns contam casos no terreiro da palhoça E outros saem pela noite em serenata Quem é que esquece o seu amor primeiro Que foi tão puro, sincero e verdadeiro Pega as lembranças registradas na memória Ninguém apaga a ação e mais em de uma história